Gente, olha só isso aqui, que coisa mais linda esse liquidificadorzinho. Gente, eu ganhei esse liquidificadorzinho quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos de idade. Eu guardo assim como um troféu, sei lá, como uma relíquia mesmo de recordação. E também porque eu acho muito fofo, gente, olha só, da estrela. E eu fazia muita vitamininha de banana aqui, o negócio funcionava de verdade. Colocava a pilha aqui embaixo e aí ligava aqui, desligava aqui. Olha só que fofo, gente. Agora eu guardo aqui na minha cozinha, um lugar muito especial. Serve de decoração agora. Mata, 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 mata... Mata, 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 mata... Mata, 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 mata Mata, 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 Prontinho, gente. Tá tudo limpinho, tudo brilhantinho, forrinhos trocados, tudo cheiroso, gostoso. Lavei tudo, gente. Troquei paninho de tudo. Só o pano da mesa que eu não troquei, eu só sacudi e limpei ele direitinho, porque eu coloquei ele ontem, se não me engano, ou foi sábado, e ele tá limpo. Mas aí eu tirei, limpei a mesa, sacudi, passei um paninho, porque ele é bom, você pode passar um paninho nele que ele não molha e nem suja com tanta facilidade. Lavei os vidros de biscoito, ali eu lavei tudo, garrafa de café, lavei tudo aqui, troquei paninho também, dei uma geral no micro-ondas, também tá brilhantinho. Na geladeira eu não mexi, no fogão também não, não precisou. E ali também tá tudo ok. Tudo ok. Ali embaixo também eu dei uma limpezinha ali, só na parte de baixo onde fica a lixeira, que às vezes os meninos vão jogar lixo no lixo, mas cai mais fora do lixo do que dentro do lixo. Então eu lavei isso aqui tudinho, os boxes aqui de baixo, dei uma limpada lá embaixo, aí a Belinha limpou a casa, e os meninos ajudaram a dar tapinha no banheiro, Davi limpou os móveis, então tá tudo ok. A roupa acabou de lavar agora, eu vou estender e fazer o almoço. Vou fazer o almoço bem no truque, aproveitar o que tem, porque eu tô cansada. Olha a unha, a situação que ficou. E o vídeo que tava subindo do Lulu, eu tirei, cancelei o upload, e coloquei pra subir de novo, porque tava travado, não tava subindo mais nada. Ficou no cinquenta e quatro, quando eu acordei tava em cinquenta e quatro por cento, e agora em eu folhar continuava no cinquenta e quatro por cento, então tava travado, cancelei, e tô tentando enviar de novo, né? Uma hora vai, gente, calma, tá? Calma que uma hora aparece. Ontem não teve vídeo, já tinha gente me perguntando, mas dá, cadê você, aconteceu alguma coisa? Porque você está acostumada com vídeo todo dia. Mas, gente, só tem vídeo todo dia quando dá pra ter vídeo todo dia, quando tem tema, quando tem assunto, quando tem conteúdo, quando tem possibilidade, quando a internet colabora, quando eu tenho tempo, quando eu tenho disponibilidade, coragem. Na hora, às vezes, eu tenho, né? Mas, às vezes, acontece um percalço no meio do caminho que evita que vá vídeo todo dia, ou que vá na hora que eu quero que vá, mas o importante é que vai, gente. Calma que chega, tá bom? Então, tá bem, tô bem contente que eu consegui fazer tudo que eu tinha planejado pra fazer, o restante da casa também tá... tudo ok, tá tudo limpinho. Os meninos agora estão ali jogando um pouquinho. O Daniel, vocês viram? Eu tive que dar um banho nele, que ele já fez xixi, gente. Ele fez xixi... Deixa eu sentar, né, gente? Porque eu tô cansada. É... Eu tive que parar um pouquinho aqui pra dar um banhozinho nele, que ele tinha feito xixi. Acordou com xixi até no pescoço. Acho que porque ontem ele brincou bastante com os meninos, porque veio a tia do Lulu e veio com um menininho pequeno, então eles correram, brincaram até... Ele dormiu até cedo e... Deve que não deu tempo. Ele tava capotado, fez xixi, que nem viu. O colchão dele eu mantive com plástico. Eu não tirei o plástico do colchão, tá com plástico, porque ele não tem feito. Mas de vez em quando, como hoje, né, pode acontecer. E aconteceu. Aí dei um banhozinho nele, ele tomou café e tá brincando. Tava ajudando também. Eu comprei pro Davi e pro Daniel. A Belinha não quis. Um tênis na Dafit. A Belinha olhou lá e não gostou de nenhum modelo. Gente, chega um momento que é tão complicado comprar coisa pros filhos. É bem complicado. Pro Daniel vai o que eu gosto, assim. Claro, eu sempre pergunto a opinião dele. Ele ajuda também a escolher. Mas, assim, na fase do Daniel, qualquer coisa é bom, sabe? Aí eles vão crescendo, eles vão criando personalidade, gostos próprios. Aí fica mais difícil, né? Então a Belinha não quis nada. Mas se bem que ela não tá precisando tanto de tênis. Ela tá com dois tênis novos aí. Depois a gente tem que ver negócio de roupa. Roupa eles tão precisando. Daniel tá precisando. Calça tá tudo no meio da canela. Brusa tá tudo no meio do cotovelo. Davi também tá precisando. Então devagarzinho a gente vai vendo isso aí. Ai, gente! Dá uma respirada básica. Quero mandar um beijo pra minha pituxa Laurinha. O Theozinho morreu, que é o gatinho dela, né? Nossa, ela deve tá mal. Então espero que ela já tenha melhorado. Se eu não me engano, foi sábado que aconteceu isso. O Theo foi embora, né? Laurinha, beijo no seu coração. Que Deus possa te confortar, né? Esse negócio de bichinho de estimação. A gente se apega, né? Fica sendo como parte da família mesmo. A gente cria amor, carinho. Eles convivem com a gente no dia a dia. São fiéis, são leais, são amorosos, né? E é tão ruim quando isso acontece. Nossa! E ela tinha um chá mesmo com aquele Theo. Laurinha, fica aqui meus sentimentos, tá? Que Deus te abençoe e que conforte seu coração. Tá bom? Beijo. E volta a gravar, garota. Pelo amor! Dá um oi aí pra nós, né? Fala sério. Então é isso, gente. Eu vou estender minha roupa lá fora agora. E... Depois a gente volta. Eu terminei de falar o negócio. Gente, eu tô louca. Eu começo a falar uma coisa, mudo pra outra. Depois eu esqueço de voltar porque eu terminei de falar. Não sei se eu terminei de falar. Bom, eu comprei os tênis. Comprei um pro Davi, um pro Daniel na Dafite. E dei o boleto pro Heuber pagar pra mim agora. Né? O Heuber é tipo office boy, gente. É sério, mas porque ele curte. Eu curto cuidar da casa. Ele curte resolver os problemas lá fora. Então isso entre a gente é super tranquilo. Eu falo porque às vezes... Eu sempre falo. Ah, o Heuber foi fazer isso pra mim. Ah, o Heuber foi fazer isso pra mim. Ah, o Heuber foi no mercado pra mim. Pedir pro Heuber comprar um negócio pra mim. Aí alguém... Sempre tem. Não que eu esteja dando satisfação. Mas é porque é legal falar. É... A gente se dá muito bem nesse sentido. Pra mim é mais fácil cuidar aqui e ele cuidar lá. E pra ele é mais fácil cuidar lá do que cuidar aqui. Então ele cuida das coisas externas. Às vezes quando precisa ou quando eu quero eu vou com ele. Quando eu preciso estar. Quando eu tenho que escolher alguma coisa. Mas geralmente negócio de conta. De supermercado. Essas coisas ele faz numa boa feira. Ainda mais agora que a gente tá sem carro. Não dá pra levar menino. Já falei isso 30 mil vezes também. Cala a boca, madar. Vai cuidar da vida. Tchau! Oi, gente. Tomei um banho. Tentei me refrescar. Mas o negócio tá danado. Que a refrescância aqui passou longe. Já tô toda suada de novo. Gente, agora eu vou dar um jeito aqui na situação das unhas da pessoa. Que foi embora todinha na faxina da cozinha hoje. Sabe? Eu vou pintar com esse esmalte aqui. Ó. Realce. Eu tô testando esses esmaltes. Eu comprei alguns. Né? Vocês se lembram que eu comprei? Eu já testei acho que dois ou três. Agora vamos parar esse azul aqui. Hoje eu estou com as troças meio blue. Então vamos de azulzão? Bora. Então bora então. Tchau. Olá, amores. Tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira. São 11h30 da manhã. E eu estou derretendo completamente. Gente, que calor. Hoje já amanheceu fervendo. Hoje eu acordei um pouquinho tarde. Ontem eu fui dormir um pouquinho tarde. As crianças demoraram pra dormir. Eu demorei pra dormir. Eu tava bem cansada. E aí eu dormi. Acordei cansada de novo. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde. Mas aí a casa já tá tudo ok. A Belinha acabou de limpar a casa. Eu estendi uma roupa que eu tinha lavado ontem à noite. Coloquei outra roupa pra lavar. Coloquei outra de molho. A Davi limpa os móveis. Aí eu dei um tapinha nos banheiros. E o que mais? O que mais? O que mais? Tirei uma carninha pra descongelar. Tomei um banho agora. Não gravei nada antes. Porque eu estava praticamente pelada. Estava de sutiã. Isso aqui era uma legging que eu cortei agora. Porque eu queria uma coisa confortável. Que não me apertasse. Isso aqui é coladinho no corpo. Mas não aperta, né? Ele fica coladinho. Mas fica confortável. Vesti a minha blusa que eu usava pra pintar minhas telas. Que ela tem até uma sujeirinha de tinta por aqui. Queria a roupa mais confortável que eu tivesse no meu guarda-roupa. Então esse é o look do dia, gente. Tá aí. A vaianinha. Slagzinha cortada. Que virou um shortinho. E aqui uma regatinha toda cheia de tinta. Que eu vou ficar só por enquanto. Que logo, logo eu tinha isso aqui também. Porque tá... E aí eu tomei um banho. Fiz o que eu tinha pra fazer. Falei, gente. Eu vou tomar um banho antes do almoço. Pra eu conseguir fazer o almoço tranquila. Porque a cozinha já é abafada. Já tava toda caloreta. Cabelo assim. Sabe? E eu falei. Ai, vou dar uma olhadinha no cabelo. Lavei mesmo com shampoo, creme. Hidratei, amarrei. E agora eu vou pro meu almoço. Uh! E é isso, gente. Já tirei aqui uma carninha moída pra fazer. Hoje o Heuber chegou do trabalho com pão e uns paninhos de prato pra mim. Eu acho que alguém passou por lá vendendo. E ele comprou três. Paninho de prato é sempre bom, né? Olha. De vez em quando passa alguém aqui na porta também vendendo. Olha. Três paninhos de prato. Tenho que guardar. Minha carninha tá ali descongelando. E eu vou fazer arroz, feijão bem pronto. E eu tenho abóbora pronta também que eu fiz ontem. Acho que eu vou fazer só uma carninha mesmo. E é isso. Depois a gente se fala. Tá bom? Tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, mamãe. Vamos lá. 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 das compras e fazer um vídeo só, né? Eu já tinha até postado no Instagram que eu ia colocar o vídeo das compras dentro do vlogão mas mudaram-se os planos por causa disso então mandei pra vocês o vídeo de comprinhas e tô continuando o vlogão de onde eu parei, né? Vou gravar hoje gravar amanhã, vou ver até dar um tamanho legal pra mandar pra vocês não é não mas essas coisas acontecem eu apaguei, gente, apaguei os vídeos apaguei, apaguei tudo então, gente ontem eu dormi super tarde Daniel não dormiu bem essa noite aquela minha dor voltou vocês já devem ter reparado que eu fiquei um tempão sem falar dessa dor porque ela tinha desaparecido eu fiquei assim uns alguns meses sem sentir nada e ontem ela voltou não voltou com tanta intensidade graças a Deus mas essa dor é tão chata gente eu não tô reclamando eu tô contando pra vocês tá? essa dor ela é tão chata que quando você começa a sentir quando ela tipo dá aquele sinalzinho oi você já fica com medo você já fica com aquela ansiedade dá uma coisa gente, é muito louco isso muito louco e aí tá doendo tá doendo a parte direita como sempre tudo assim não tá muito forte não graças a Deus eu espero que não fique que é daí pra trás tomara que não intensifique eu fiz aqueles exames aquela vez e tô esperando que me liguem pra que eu vá lá pra pegar resultado pra ver qual seria o tratamento ainda não me ligaram eu acho que por causa desse negócio de fim de ano teve Natal Ano Novo geralmente o pessoal entra de férias tô esperando se demorar demais eu vou lá eu vou ligar pra ver porque eu fiz os exames paguei foi no particular e tá demorando mas vou vou esperar mais um pouquinho e se não ligarem eu vou lá eu vou ligar pra ver como é que é esse negócio mas estamos aqui com fé em Deus de que não vai piorar então essa dor me traz uma série de outras coisas eu fico eu já tava cansada esses últimos dias eu tô no final de uma menstruação então tudo tá um calor da medonha então tudo isso me deixa meio mas tá tudo bem né graças a Deus a gente sente dor de cabeça sinal que a gente tem cabeça né mas Deus toma conta de mim coloca sua mão cuida 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 e eu já acordei acordei meio tarde não até que eu não acordei tarde não acordei umas sete e meia e eu bem saiu ele foi fazer a reciclagem lá da profissão dele né e acho que ele já vai passar o dia fora e já são dez e cinquenta e sete eu tava aqui sentada reeditando o vlogão pra vocês dando um jeitinho básico vou começar de onde eu tenho o vídeo o resto que foi foi não tem jeito de resgatar que apagou mesmo e porque eu já tinha apagado do computador e apaguei também tinha apagado do cartão pra continuar gravando e aí não tinha como resgatar se tivesse no cartão era só passar de novo mas não tinha mas tá tudo certo né vai ter vlogão isso é que importa então são que horas dez e cinquenta e oito vai dar onze horas eu tenho comidinha pronta mas eu acho que eu vou fazer um macarrão não sei o Reuben não vai almoçar hoje em casa então eu tô muito preocupada não porque o que tem aí dá pra gente comer o Daniel dormiu muito mal essa noite acordou milhões de vezes ele tá meio enjoadinho é aí eu acordei é publiquei o vídeo pra vocês das comprinhas li alguns comentários eu tô com a minha cabeça quando eu tô com a minha cabeça assim gente eu não consigo ficar muito tempo com o meu olhar fixo em lugar nenhum nem televisão nem tela de computador nem celular então eu não respondi nenhum comentário tá gente me perdoe se eu não responder comentário vídeo de comprinha ou os últimos os últimos vídeos eu fico lerda também tá dando pra perceber porque além da dor eu ainda não dormi bem essa noite é por isso eu não consigo minha cabeça dói aí fica embaraçando assim a vista mas eu tô lendo tudo não dá é pra ficar digitando nem nada não consigo e agora eu vou vou dar uma voltinha ali eu tenho que recolher uma roupa do varal hoje eu troquei com a Belinha ela quis lavar lá fora então ela lavou lá fora eu limpei a casa Davi limpou os móveis a casa tá ok ontem a gente começou a desmontar o quarto da Belinha gente eu tirei eu nem gravei o antes porque eu já tava com dor de cabeça eu já tava irritada porque eu tinha perdido os vídeos então ontem no final da minha noite não foi muito legal não eu não tava muito animada não então nem gravei o antes e o depois pra mostrar também o depois então a gente tirou eu tirei aquela cama auxiliar de baixo eu tirei não né eu tinha pedido pra Belinha primeiro dar limpeza no guarda roupa dela tirar tudo que não prestava pra jogar fora ou pra doar em relação a tudo material escolar do ano passado caderno usado que tinha que jogar fora foi tudo pro lixo aquela cama auxiliar também eu falei pro Heuber tirar porque aquilo ali só acumula sujeira gente odeio cama auxiliar é bom quando não tem nada embaixo que você limpa você vê o que tem você tira a sujeira com facilidade então tirou aquela cama auxiliar o colchão fica ela pegou um colchão e colocou em cima do outro tá lá por enquanto vamos ver se vai continuar o guarda roupa vai ficar porque o guarda roupa mesmo que tenha arrancado aquela porta ficou como um lixo o resto do guarda roupa tá perfeito tá super firme tá super firme e tem muito espaço lá agora vai ser só pra ela o guarda roupa né e aí a cômoda que tava toda quebrada também joguei fora tá lá na loja pra jogar fora tirei as gavetas aquelas gavetas da parede também eu tirei pedi pra tirar então lá agora tá só o guarda roupa e a cama dela e tem aquele sofazinho que tá lá também por enquanto que eu também vou tirar a cortina também eu não tirei porque ela ainda tá dormindo lá enquanto não colocar a cortina eu vou deixar ela porque pelo menos dá uma embaçadinha na claridade do quarto mas vai sair cortina aí semana que vem eu tô com planos pra partir de segunda-feira talvez começar a pintar lá e mexer em tudo eu espero que essa dor passe que essa dor vá embora que eu fique bem de novo pra continuar o meu trabalho pra continuar porque assim não dá pra pintar a parede não dá pra mexer com nada eu tô eu tô com planos de envelopar o guarda roupa dela e a cama a cama a gente vai ver se vai ficar ou se vai ter que comprar outra o Huber vai ver isso pra mim mais tarde porque as coisas do quarto da Isabela gente eu comprei não tem muito tempo eu comprei o Davi já tinha nascido o Davi tem 8 anos aquilo lá tem mais ou menos 6 ou 7 anos as coisas do quarto da Belinha eu comprei tudo eu renovei o quarto dela todo comprei cama guarda roupa cômoda e quebraram a cama a cômoda e tal então assim não dá pra jogar guarda roupa fora e comprar outro novo agora então a gente vai ver o que dá pra reaproveitar lá mas vai ficar bonitinho também vai ficar tudo zerado a cama se não tiver jeito porque tipo essa parte do estrado é estrado que fala aquelas madeirinhas assim que seguram o colchão tem umas que estão soltas tem umas que estão meio assim aí o Huber disse que vai ver se conserta quando ele tiver um tempinho mas tá tranquila ela tá dormindo lá ela não tá reclamando também não aí eu tô querendo reaproveitar pelo menos mas por mais um tempo pra depois comprar tudo de novo de novo daqui um tempo porque também gente não dá pra ficar né não dá não aí eu quero comprar puff e eu quero comprar porque como ela vai usar o guarda roupa agora sozinha vai ficar só pra ela então ela tem muito espaço pra colocar roupa sapato o que ela tiver que guardar lá dentro do guarda roupa o guarda roupa dela é de casal é grande o guarda roupa dela é maior que o meu então tem bastante espaço e não vou comprar outra cômoda eu tô querendo comprar oi gente já são umas três e meia da tarde mais ou menos gente tá todo mundo capotado nessa casa menos o Davi eu tava também jogadona no sofá ali tentando ver vídeos consegui ver alguns vídeos via sim eu ouvia mais do que via porque eu não tô conseguindo ficar né como eu tava falando pra vocês com o olho fixo assim mas eu vi alguns vídeos foi bom porque eu já fazia tempo não tá me sobrando tempo pra ver vídeo gente eu queria ver mais vídeos mas fiquei lá um pouquinho aí tomei um banho gente tá muito quente muito quente muito quente já coloquei aqui meu look básico meu uniforme shortinho de sempre blusinha basiquinha rasgadinha cabelinho molhado deu uma refrescada mas quero falar com vocês rapidinho pra eu sair daqui que aqui tá um forno olha quem chegou olha quem chegou olha quem chegou minha CNH chegou gente agora de sorrisinho olha agora tá podendo tirar CNH com a foto sorrindo né essa aqui foi meio improvisada lá na hora gente eu tinha ido de moto capaceite cabelo preso aí na hora eu soltei lá prendi aqui em cima ficou assim não sei se tá dando pra ver direito ó estou habilitada até 2021 tá bom qualquer dia vamos fazer um vídeo dirigindo quando a gente comprar nosso próximo carro eu quero fazer isso com vocês perder esse medo de dirigir e ir embora então é isso gente todo mundo almoçou meu almoço de hoje foi mexidão peguei tudo que tinha sobrado de ontem tinha um pouquinho de carne moída tinha arroz tinha feijão um pouquinho de abóbora aí eu refoguei uma sardinhazinha porque eu não gosto de jogar simplesmente a sardinha na comida não eu gosto de dar uma refogadinha nela dar uma fritadinha e depois eu misturo as outras coisas e aí nosso almoço foi esse o bebê já chegou também já almoçou tá cochilandinho lá que hoje ele vai trabalhar quem não almoçou foi o Daniel porque como ele não dormiu bem essa noite ele tá capotado desde mais ou menos umas 11 e meia da manhã capotadão lá na sala quando ele não tem nada não deixa descansar né quando ele acordar eu vejo se ele quiser quer almoçar se não quiser eu vejo outra coisa pra ele deixa o bichinho descansar porque ele não dormiu bem essa noite e o que que eu quero fazer agora gente eu tenho muita roupa pra passar e eu apesar do calor eu acho que eu vou fazer isso agora talvez lá fora talvez aqui na sala não sei mas eu acho que é isso pra mim se eu não conseguir passar tudo aproveitar que a cabeça não tá doendo mais tanto tá só aquela coisinha lá no fundo sabe tipo tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui mas não tá me impedindo de fazer qualquer coisa o corpo tá mole a minha vontade é de ficar deitada mas não posso ficar ouvindo essas vontades não gente eu tenho muita coisa pra fazer não dá não pra ficar curtindo doença em cima de sofá não não dá não né então vamos trabalhar acho que eu vou passar pra você bora lá tchau tchau oi gente quente são não sei que horas não tenho noção de que horas são umas 4 4 e meia por aí é eu não consegui passar a roupa toda gente tá muito quente muito 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 quente eu passei até onde eu consegui mas foi bom porque aliviou um pouco assim a quantidade deixei eu já guardei que tinha que guardar e deixei o restinho ali pra passar ou mais tarde ou amanhã de manhã porque tá muito quente gente e aí eu perguntei pra família opção de lanchinho da tarde bolinho flocão bolo flocão ou pão de queijo na crepeira pão de queijinho de liquidificador né opção nacional aqui pão de queijo de liquidificador já coloquei aqui o queijinho pra triturar ó Daniel tá ali né me ajudando meu ajudante e vamos fazer um pãozinho de queijo pra comer pra lanchar pra ver se dá mais energia pra nós né não então vamos então tchau tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto